Que a senhora deputada e os senhores deputados façam o registro biométrico terminal. A presidência nos termos para a primeira do artigo do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se decide precisar de matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento 3.664, de 2019, de autoria e deputados Duarte Bechir e Marquinhos Lemos, os deputados que subscrevem a que era vossa excelência nos termos do artigo 100, para que o regimento interno seja realizada audiência pública para debater com a Corregidoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sobre a situação de serventia e instalar as diferentes localidades no Estado de Minas Gerais, indicadas para a possível extinção. Esse requerimento do deputado Marquinhos Lemos e do deputado Duarte Bechir, já foi aprovado na semana passada em audiência conjunta com a FFO. Só que a FFO até agora não marcou a audiência, então nós vamos marcar para a nossa comissão, porque está trazendo um desalento muito grande do interior, com um fechamento de número muito grande de cartórios, de pequenas localidades. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Só tem esse, não é? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar e os convidados públicos em geral. Convoca os membros para a reunião de audiência pública amanhã, dia 21 de 8, às 14 horas e 30 minutos, no auditório José Lencar, para debater o processo seletivo para nomeações de cargos comissionados através do programa Transforma Minas e a participação da Comunitas, parceria para o desenvolvimento solidário, organização da sociedade civil, promotor de parcerias entre o setor privado e o poder público, no programa Juntos para o Desenvolvimento Sustentável e em outras ações do Governo do Estado. Esse requerimento é de autoria do deputado Raul Belém. Não. Agradeço a presença dos senhores e das senhoras, da senhora deputada, dos novos colegas, da nossa consultoria, determino a levatura da ata e encerro os trabalhos.